Fala aí pessoal, aqui quem fala é o Elvis do canal Projeto CWA e hoje vou mostrar para vocês mais um setup de armas, hoje eu vou usar a AK-12, vamos lá, primeiro você vem aqui nos acessórios coloca o silenciador e depois coloca a empunhadura prontal, para dar mais precisão camuflagem qualquer uma que você quiser, arma secundária qualquer uma dessas, tanto faz ou lança granada, eu prefiro lança granada, letal eu aconselho essa bomba aqui e o flash agora vamos aos perks, vamos usar o preste de editação, o maratona essa alinhadura e o foco e agora o pacote de assalto, o satcon, o dog meat e a sentinela, e sua arma tá pronta repara que com esses dois equipamentos aqui vocês tem muito mais precisão, tá certo vocês não vão ter a mira avançada mas vai conseguir matar com muito mais precisão e velocidade agora eu vou lá para a partida, e para você que é novo no canal já se inscreve, põe aí o seu curtir e após o vídeo deixe seu comentário aí dizendo o que você achou do vídeo, beleza? espero que vocês aproveitem e vamos começar aqui vamos sempre deixar uma bomba aqui, sempre passa alguém cadê? ai ó, já matei um, já foi na bomba tô ligado que tem cara aqui em cima, sempre tem pode ficar aqui, aqui pode ficar aqui, aqui vem dos dois lados ah lá, o que que eu falei? esse que eu já tinha matado um lá atrás, hein? vamos lá galera, o intuito aqui é mostrar a arma deixa eu só achar um cara aqui uma bomba aqui para eles tá, beleza se eu achar alguém eu mato opa, olha ele lá viu lá gente? ele tem muito mais precisão na hora de atirar não tem a vantagem da mira mas em precisão você é superior tem o máximo de precisão em uma arma tem cara ali que eu tô ligado tem cara ali que eu tô ligado olha lá, mais um pegar um satikon lembrando, aquele linha dura lá ele serve para você conseguir os os perks os perks não, as habilidades as vantagens mais rápidas você precisa de uma morte a menos você precisa de uma morte a menos para ganhar o satikon ou o cachorro ou qualquer outra que você quiser usar então é bom usar ele por causa disso tem um cara ali vamos ver se eu pego ele opa o cara me salvou, hein? um, dois, três um, dois, três cadê o safado? acho que me mataram um, dois, três лан alguma coisa este... guerreiro vai metros... aparece rito para morrer aparece, ali é pra morrer Só tô vendo o meu time até agora Mas beleza, né? Fazer o que? Tem que jogar desse jeito mesmo Vai dar um safado Sempre tem um aqui Vou te falar, hein? Ou partidinha parada Ou nada Sei que tem um camper ali Ah, seu corno Olha ele lá E aí, lixão Agora quem é o fodão Camperando é fácil, né? Eu quero ver mano a mano Uma bomba aqui pros caras brincar Opa, susto da porra Opa, peraí Quem atirou? Que droga, mano Não tô vendo Vou ter que me esconder aqui Não sei onde o cara tá Vai porcaria Aparece Se fosse uma partida Que o pessoal gosta de andar Eu já teria matado muito mais Vai, sai Vai, sai Vai, maluco Sai da frente Quando eu vi o cara Ele me matou Tô falando Só tem camper O cara desse Dizia ser bom Não sei na onde Pra mim é um lixo Lixo Ué, safado Aparece aí Aí, morreu Vai, toma na cara O retardado Pega uma bomba aí Vai, tá na minha frente Vai, toma na orelha Puxão E o maratona A gente faz correr ilimitado Como todo mundo já sabe E o pré-digitação Pra você recarregar Muito mais rápido Isso aqui é uma das armas Mais rápidas Que ele recarrega Opa Esse aqui é do meu time Ô, safado Tá aí Eu acho que tá vindo Alguém das costas Pega um flash aí Ah, não Mesmo assim Eu vou descer daqui Opa Susto Manuco Opa Tem cara aqui Será que ele matou? Vamos, vamos, vamos Cadê? Matou Opa Eu nem lembro Eu joguei a bomba Vai, meu Aparece Manu, os cara não gostam de andar Mas que lixo, hein Parabéns, ô seu lixo Manu, que porcaria Já passou quase O tempo todo Da tela E Matei pouco Cara Mas beleza Tenta matar aqui Pra mostrar pra vocês Que a arma é boa E que funciona Esse setup Agora passa Vamos Não passa nada Vai, ô lixão Tá bom Eu tô jogando mal Faz um tempo que eu não jogo Mas Como eu falei O intuito é mostrar a arma Acabou Meu time ganhou É isso aí Pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida pode deixar nos comentários Que eu vou estar respondendo, beleza? Agora vamos ver o placar E encerrar o vídeo Aí, ô Beleza É isso aí E até Não некоторые Assegú É isso aí Inclui